Oi pessoal, tudo bem? Vem pra mais um vídeo, é um vídeo de comprinhas, comprinhas diversas, várias coisas que eu comprei essa semana, então eu guardei e separei pra mostrar pra vocês tudo de uma vez, tá bom? Vamos lá? Eu vou começar mostrando os produtinhos que eu comprei, tanto de higiene, como outras coisas, como enfeite, e eu vou mostrar primeiro produtinhos de higiene e coisas de higiene, tá? Vamos ver, tá? Eu comprei dessa fralda aqui, da Pampers, é a Pampers Splashers, eu acho que é assim que é a pronúncia que fala, tá? Ela é da Nickelodeon, acho que é assim a pronúncia também. Ela é da tamanho 3, 4, que significa de 7 a 15 quilos, o meu bebê tá com 10 e pouquinho, quase 11 quilos. Então, esse tamanho serve nele, tá? Daquele, vem o desenho do Diego e da Dora, é assim o pacote. Eu vou testar e venho fazer resenho pra vocês, tá bom? Comprei, desculpa, porque eu tô com uma garganta meio ruim, tá? Comprei esse pacote aqui também, da Huggies. Esse aqui eu já tava usando, só que eu comprei aqueles pacotinhos separadinhos, mas eu vou fazer resenha pra vocês também, tá? É a Huggies, esse nome aqui eu não vou pronunciar, tá, pessoal? Mas é da Huggies, a fralda de piscina. Ela é muito boa, eu venho falar depois a resenha dela, tá? Ela é tamanho M, esse pacote vem 11 unidades, de 11 a 15 quilos também, tá? Ela tem o desenho do Nemo, do Puff, tá? Depois eu venho falar no vídeo separado. Comprei também, tá até com preço aqui, esse shampoozinho com condicionador, é da marca Moranguinho, é shampoo perfumado sem sal. É pra cabelos normais, tá? Minha filha tem o cabelo liso e esse aqui é pra cabelos normais, então creio eu que dê certo no cabelinho dela, depois eu venho falar pra vocês também, tá? E tem um cheiro de morango delicioso, tá, pessoal? Tá escrito aqui, ó, extrato de morango. Uma gracinha, o vidrinho parece um moranguinho, ó. Aqui é tipo uma tampinha, sabe? Ó. Ele é 250ml, tá? Esse aqui foi R$9,95, o condicionador e o shampoo R$8,70. Eu não tirei os preços, não deu tempo, tá? É... Comprei esse daqui também, da Nasca Aqua Kids. Ele é shampoo pra e piscina. Ele é com filtro UV, ele remove o sal e o cloro do cabelo. Ele é oftalmologicamente testado. Quase falei errado. Ele tem cheirinho de limão, tá? De limão não, de melão. Desculpa, pessoal, a pronúncia. É... Meninas, eu já usei esse shampoo, só que eu usei aquele vermelho, na minha filha. E eu gosto bastante dos produtos da Nasca. São muito bons. É... Esse daqui eu não testei ainda, mas creio eu que seja muito bom também. Mas só pra usar depois que vai pra piscina, assim, ou vai pra praia, entendeu? Ele tira o sal e o cloro da água do cabelo, tá? Outra coisa também. Eu já tenho o shampoo. Já tinha encontrado o shampoo, só não tinha achado o condicionador. Esse aqui é o da Dove Baby. Eu tenho usado o shampoo no nenê, eu tenho gostado bastante. Aí eu consegui encontrar em outra farmácia o condicionador, porque o shampoo tava em falta. Então eu consegui achar o condicionador. Ele custou um valor de R$13,90, tá? É muito bom. Deixa o cheiro maravilhoso no cabelo. É o cheiro do Dove mesmo, sabe? Mas é cheirinho mais suave, cheirinho de bebê. É... Eu comprei também pra mim esmaltes. Esse aqui é da Colorama. É... Preciosas Vilas. O nome dele é Carminha, tá? Ele deixa as unhas mais fortes, que ele tem um nutri complexo. Esse aqui é o nutriverniz da Colorama. Desculpe as unhas, eu tirei os esmaltes pra pintar. Comprei esse daqui também. Esse aqui é o Colorama também, brasileirinhos. Ele é o... A marca... O nome dele é Maneiro, tá? É um rosa bem bonitinho. Outro da Colorama também foi esse aqui, ó. Me segura. É o Papo do Salão. Muito bonitinho. Ele deixa um tom de... De goiaba ou de... Assim, mais puxado pro laranja. Outros esmaltes que eu tô amando também É os esmaltes da Anitta. Da marca Anitta. Porque ele tem... Esse vitinéio... Para o fortalecimento das unhas. Tá? Eu acho que é assim a pronúncia mesmo. Ele comprei esse. É um tom de azul. Ele... É o céu estrelado. Ele é perulado, tá? Uma cor bem bonita também. Comprei esse daqui também. Que é o Thaís Cremoso. É as sobrinhas da Anitta. Esse aqui. Muito lindo também. Esse aqui é o fundo do mar. É um azul também. Meio brilhoso, sabe? É meio perulado. Comprei também esse daqui. Esse daqui é uma versão menor. Esse daqui é maior. Vocês estão vendo? Tem do menor e tem do maior. Esse tem 8ml. E esse tem 10ml. Dá uma diferença de um e pouco. Para cada vidrinho, tá? Do valor. Esse aqui é o bala de goma. Muito bonito também. Ainda não passei na unha. Mas eu estou super amando. Essa marca de esmalte, tá? Outra coisa que eu comprei também. Não é produto. É esse negócio aqui. Para enfeitar o quarto. Da minha filha. E eu gostei também. Acho que eu vou pôr um no meu. Também que eu comprei dois. Um eu já coloquei na parede dela. Eu estou gravando no quarto dela. E esse daqui é os adesivos 3D, tá? Decoração 3D. Dessa marca aqui, tá? Muito bonitinho. Fica. Fica super brilhoso na parede. Super amei. Comprei também. E veio nesse saquinho aqui, ó. Acho que eu já tirei do saquinho, tá? Essa boinha aqui para o meu filho fazer natação. Que a moça pediu. A professora. Ela é assim. Eu enchi uma para vocês verem. Ela é amarelinha. Tem o rabinho do peixinho aqui, ó. Super bonitinha. Diz que é para ele pegar confiança na água. Colocando a boinha. Vem a outra. A outra está vazia. Eu só enchi para ver como que era. Então, essa é a boinha que eu comprei. Outra coisa que eu comprei também, pessoal. É esse bote aqui, ó. É um bote, não. É tipo uma boia, tá? É a boia fralda que fala. Ela é da marca Bestway. Ela tem proteção UV, parece. Que é para não ressecar. Ela é ultravioleta, tá? É assim, ó. Aqui vem mostrando, falando em vários idiomas. Deixa eu mostrar para vocês. Só não enchi ela, tá? Porque senão o neném vai querer ficar brincando. O neném é brigoso furar. Fora da água. Ela é assim, ó. Bem grande. Faz até um barulhinho. Tem o olhinho do peixe. Quando encher, vai ficar super bonitinho. O outro olhinho do peixe. Tem a boquinha. E aqui, como se fala, é boia fralda. Que ela tem esse formato aqui, ó. Que parece uma fraldinha. Que o neném encaixa o pezinho aqui. Não tem perigo dele escorregar para baixo. E vem com esse... Vem aqui, vem um papelzinho falando. E vem com esse tipo um guarda-chuvinha, sabe? Mas é o enfeite mesmo da boia. É para proteger do sol. Então, fica desse jeito aqui. Fica desse jeitinho aqui. Quando o neném, às vezes, está virado da posição do sol, dá para bater um pouquinho de sombra na cabeça do neném. Eu super amei essa boia. Eu estava louca por uma. Porque, às vezes, a gente vai na piscina, tem que ficar com ele no braço. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer a resenha. Um super beijo para todos que assistem. Dê um joinha se gostar do vídeo. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!